Olá pessoal do Arte Pedosa, tudo bem? Quero compartilhar com vocês uma imensa alegria. Finalmente chegou a nossa placa de 100 mil inscritos. E como nós somos família, essa placa é nossa. Muito obrigado a você que percebeu desde o início a importância do nosso trabalho. Você que participa, comenta e compartilha o nosso conteúdo. Ainda temos um longo caminho pela frente. Muitos projetos para tirarmos do papel. Por isso, mais uma vez, eu agradeço em nome de toda a equipe e peço que vocês continuem firmes e fortes na divulgação dos nossos trabalhos. Deus abençoe muito vocês. Paz e bem. Amém.